Muito bem, meus queridos, estamos de volta pela Rádio Manaim, são seis horas e vinte e oito minutos. Nós vamos abrindo aqui o nosso pós-madrugada de hoje, desta terça-feira, hoje, dia onze de julho de dois mil e vinte e três. Que bom saber que você está aqui conosco nessa manhã, que você continua conosco, né? Já recebemos a nossa poção diária, o nosso maná diário, que é o culto de madrugada pela Rádio Manaim. E agora nós teremos minutos preciosos, quarenta minutos, cinquenta minutos, conversando com os pastores. E nessa manhã estamos recebendo aqui os pastores Wagner Carvalho, Mauro Brito, pastor Winston Deppes e José Querubino. Onde vamos falar, conversar, vamos exercitar a palavra nessa manhã. E o texto trazido na madrugada, daqui a pouquinho, vou pedir o nosso irmão Sena para colocar na tela para a gente. Daqui a pouquinho, está atento, está sendo. É Salmos cento e vinte e quatro, verso sete, só para você abrir sua Bíblia, para a gente já meditar daqui a pouquinho. Antes, deixa eu mandar um abraço aos aniversariantes do dia. Quem está aniversariando hoje é o nosso pastor Alexandre Gueiros. Setenta e cinco anos, completando hoje. Um abraço, querido pastor Alexandre Milito Gueiros, completando setenta e cinco. Hoje são pessoas especialíssimas, né? Também é aniversariando hoje, nosso querido pastor Mauro Brito, que está aqui conosco. Pastor, Deus te abençoe, receba o nosso abraço, o nosso parabéns, que o Senhor Deus continue abençoando a sua vida e o seu ministério, pastor. Amém, obrigado. Foi um grande presente o convite para estar aqui com os irmãos desta manhã. Amém, querido. Louvado seja o nome do Senhor. Também quem está aniversariando hoje é a Ellen Carolina, conhecida como Carol, a nossa irmã Carol, lá de Sergipe. Ela é da igreja que se chama Aranata JK, também está aniversariando hoje. Parabéns, tá bom, Carol? Um abraço para você. Também a nossa querida irmã Vera Fayer, lá de Guriri, a esposa do Sargento Fayer, nosso querido irmão, lá de Guriri, em São Mateus, norte do Espírito Santo. A irmã Vera, hoje está de idade nova da irmã Vera, está ficando mais nova. Que bênção. Deus abençoe a senhora aí, tá? E quero mandar um abraço também à irmã Kátia e o nosso irmão Mário, lá da Penha, Vila Laí, em São Paulo. 42 anos de casados. Que Deus abençoe a vocês, tá bom? Esse matrimônio, esse casamento, essa família. Deus abençoe, 42 anos. Agora, eu... Ah, sim! Meu Deus, estava esquecendo, não posso. Um abraço, meu querido. Passou Zanivaldo. Ele e a sua esposa, a Júnia e a Priscila, estão nesse momento, agora, às 6h31, na Grécia, retornando ao Brasil. Tá bom? Estão no navio, ouvindo a Rádio Manaim. Deus abençoe. Muito obrigado pelo carinho. Senhor, é Deus. Saudade do pastor Zanivaldo, hein? Estamos aguardando o senhor aqui. Tá bom, querido? Bom retorno pelos mares. Deus abençoe. Quero mandar um abraço também aqui. Ah, sim, pedir oração pela nossa irmã Zara Heloís. É um bebê, nasceu prematuro, está na Inglaterra e está indo, nesse momento, sendo transferido para um hospital em Londres. A Zara e a Nicole. Tá bom que a Nicole é a mãe da nossa irmãzinha, Zara Heloís, que precisa de uma bênção do senhor, no seu pulmão, né? Que ela nasceu prematura e está precisando de uma bênção do senhor. Anote aí pra gente orar por ela, irmã Zara. Olha, também é orar pela, ah sim, pela irmã Tudinha, Tudinha Rosete. Ela é irmã do pastor Alasio Rosete. Ela vai passar por uma cirurgia no ombro hoje. Ela aqui da Igreja das Caçanheiras em Vila Velha. Vamos orar pela nossa irmã Tudinha Rosete. Também orar pela irmã Vaninha, mãe do pastor Tani. Ela passou por cirurgia e agora está em recuperação, tá bom? Ah sim, e orar pelo pastor Zé Nivaldo, que eu falei que ele está na Grécia. Ontem ele sofreu um pequeno acidente, quebrou o braço. Mas está voltando ao Brasil, né? Vamos orar por ele, para que nada de mal aconteça e que dê tudo certo nessa recuperação. E mandar um abraço aos irmãos da Igreja de Samaraná, lá de Joinville, acompanhando aqui a nossa programação e que receberam com tanto carinho o nosso irmão Emerson, a sua esposa Natália e o Miguel, que estiveram lá até ontem, né? Já estão retornando aqui para Vila Velha, mas daqui a uns dias eles estão indo em definitivo lá para Joinville. Nosso querido irmão Emerson, a Natália e o Miguel, essa família daqui de Vila Velha que estão indo morar em Joinville. Então, mandar um abraço para os irmãos de Joinville que receberam muito bem essa família. E quero dizer que vocês são muito preciosos na mão do Senhor, tá bom? Querido, seis horas e trinta e três minutos, nós vamos então abrindo aqui o nosso pós-madrugada. Agora sim, Sena, por favor querido, coloque na tela para a gente o texto dessa manhã. E isso, tá aí o texto para você, o texto que nós lemos nessa manhã, Salmo cento e vinte e quatro, apenas o versículo, versículo sete. A nossa alma escapou como um pássaro do laço do passarinheiro. O laço quebrou-se e nós escapamos. Esse foi o texto, obrigado Sena. Esse foi o texto que nós lemos aqui nessa manhã e esse texto, ele faz parte dos Salmos dos Salmos dos degraus de Romagem, dos degraus, né? Quando o povo de Israel que subia a Jerusalém, eles subiam em caravanas e eles subiam para adorar o Senhor em Jerusalém, na festa dos tabernáculos, na Páscoa, e eles subiam cantando esses Salmos dos degraus, eram quinze degraus, né? Quinze estações, quinze louvores. Eles subiam salmodeando ao Senhor. E certamente esse Salmos, ele foi escrito por Davi em algum momento que ele estava passando, em momento de livramento do Senhor, em alguma luta muito grande. E ele então clamou ao Senhor e provavelmente, provavelmente, esse Salmo foi escrito por Davi em uma ocasião de algum socorro vindo, alguma providência vindo da parte do Senhor. E o interessante, que ele diz assim, a nossa alma escapou. E no original aqui, hebraico, a palavra escapar é ser liberto. A nossa alma foi liberta. E ele fala aqui do laço do passarinho. O que significa isso? Você pode estar me perguntando. É uma expressão hebraica que significa uma armadilha para pássaros, né? Então, o Senhor nos libertou dessa armadilha. Que armadilha? E aqui a gente pode conjecturar, pastor Wagner, falar sobre essas armadilhas que são colocadas pelo adversário das nossas almas para nos prender, para nos reter. E quando eu falo de armadilhas, eu estou falando de laços emocionais também. São laços emocionais, muitas vezes, né? Que muitas pessoas são capturadas, ficam presas a esse mundo. E isso traz algum prejuízo e faz com que nessa caminhada rumo a Jerusalém, ela possa ser prejudicada. Paz o Senhor, pastor Wagner. Paz o Senhor Kleber. Paz o Senhor aos companheiros pastores que estão conosco na bancada. Paz o Senhor aos nossos queridos irmãos que participam conosco na Rádio Manaí, no YouTube. Essas armadilhas são muitas. E como você mesmo disse, Kleber, ela pode ser uma armadilha que é interior, né? Ou até mesmo exterior. Às vezes o homem está aprisionado, né? Às suas emoções, à sua ansiedade. Vícios. Às suas preocupações e também, né? Há vícios, há coisas que vêm do mundo externo. Problemas familiares de diversas ordens, problemas profissionais que podem trazer essa angústia, né? E aprisioná-lo e deixar o coração preso às coisas desta vida. E deixar de pensar, de meditar naquilo que é eterno, naquilo de melhor que o Senhor tem para cada um de nós. Mas o desejo do Senhor é nos libertar. A palavra diz, conhecereis a verdade e ela vos libertará. Só Jesus é essa verdade que pode libertar o homem. O homem natural, né? Ele está suscetível a todos os embates e dificuldades dessa vida. Mas quando ele conhece a Jesus, como ele tem o Senhor Jesus como seu único e suficiente Salvador, ele tem o Senhor ao seu lado. Como diz o salmista aqui, ó. Se não for o Senhor que esteve ao nosso lado, ora, diga Israel. Se não for o Senhor que esteve ao nosso lado, quando os homens se levantaram contra nós, ele vai falar de diversas dificuldades ali que se apresentaram, né? Mas Jesus é esse Deus Emmanuel, é esse Deus presente, é esse Senhor que está conosco no momento da angústia. Ele nos dá o seu consolo. Ele nos deixou esse consolo. Ele nos deixou o Consolador, que é o Espírito Santo que está conosco nessa jornada. O Espírito Santo é aquele que está encarregado, né? De preparar a igreja nesse processo de subida. Porque é um processo de santificação, de subida, é um processo dinâmico, né? Aquele que fica preso às armadilhas do mundo, ele deixa de caminhar. Ele deixa de orar, ele deixa de buscar o Senhor, ele deixa de ler a palavra. E ele vai olhar, vai ter o seu foco nos problemas, nas dificuldades, nos vícios, enfim, né? Mas aquele que tem o Senhor ao seu lado, caminhando com ele, vai no processo de subida. Subida para Jerusalém, não Jerusalém física, que como o povo ia, mas Jerusalém eterna, Jerusalém celestial. O Senhor está conosco, ele está ao nosso lado. O Espírito Santo foi enviado para isso, ele é o paráclito, né? É o substituto de Jesus, aquele que está conosco até o fim. Ele nos ensina, ele nos exorta, ele nos consola. E nós temos a cada dia essa companhia maravilhosa. Os passarinheiros são muitos. O laço é para tirar o servo de Deus, você e eu, dessa caminhada. Prender, deixar que nós possamos ter um louvor, um cântico ao Senhor. Mas o Senhor, nessa manhã, ele está quebrando esses laços. Esse laço já está quebrado pelo poder do sangue de Jesus, né? E esse Yatleha, pastor Mauro Brito, que quer dizer laço do passarinheiro, uma armadilha, uma cilada, ela tinha uma isca, né? Ela tinha uma isca. Por isso que ele senta aqui. E eu estava lendo aqui, em a minha Bíblia aqui, em Timóteo. Paulo fala assim, 1 Timóteo 3, 7. Diz assim, convém também que tenha bom testemunho dos que estão de fora, para que não caiam em afronta e no laço do inimigo. Ou seja, no laço daquele que vai armar uma armadilha, uma cilada, vai jogar uma isca para que essa pessoa fique presa a esse sistema, a essa cilada. E aí, ela possa viver dias terríveis, né? Literalmente, aqui fala do laço do passarinheiro, de pássaro, que lá em Israel era muito comum. E essa palavra, laço do passarinheiro, essa frase é muito comum também. Se você olhar a Bíblia, tem várias vezes aqui que fala, Salmo 134, 7, Salmo 91, fala assim, Porque ele, o Senhor, te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Oséias também fala isso. O profeta é sentinela com a teferainha ao lado do meu Deus. Laço do passarinheiro em todos os teus caminhos e inimizagem na casa de Deus. Então, ele está falando aqui, lá de Oséias também, porque ele está falando aqui com relação à mulher de Oséias, a esposa de Oséias, que caiu várias vezes no laço do passarinheiro, não é? E prejudicou a sua família. E o Senhor estava falando assim, assim como a esposa de Oséias faz com ele, Israel está fazendo comigo. Exatamente. Então, nós temos que estar atentos para que não caiamos nesse laço do passarinheiro. E isso possa prejudicar a nossa caminhada rumo a Jerusalém, passou mal. A paz do Senhor. A paz do Senhor, a paz do Senhor, irmãos. E nós vemos que o passarinheiro, esse laço, ele sempre é montado, ele é estudado. Aqueles que já fizeram isso, eu na minha adolescência, cheguei a montar algumas armadilhas para pegar a Saracura. A Saracura é um pássaro. É, Saracura é um pássaro que vive na mata e é meticuloso, porque o adversário, ele, principalmente nessa última hora, ele é muito meticuloso, é por isso que o Senhor Jesus, quando ele falava desse final dos tempos, quando ele falava desse momento profético, né, do tempo do breve, do pré-arrebatamento, ele sempre falava que ninguém vos engane, que ninguém vos engane, né, porque virar isso vai acontecer assim, 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 né, e esteja atentos. Ele dizia, vigiai e orai sem cessar, né, vigiai. Então, é um momento que nós precisamos estar bastante vigilantes, porque as situações que vão se colocando é a operação do anticristo, que não é aquele que é contra Cristo, mas aquele que quer se parecer Cristo. Colocar-se no lugar de Cristo. Ele quer se colocar no lugar de Cristo, ele quer se colocar exatamente nesse lugar. Então, é muito fácil, né, a pessoa chegar e achar que não tem nada a ver. É o que acontece com as aves que ficam, principalmente essas que elas estão ali na terra, eles voam muito pouco ou praticamente não voam, né, Mas o Senhor, ele tem a sua igreja, ele compara a sua igreja como a pomba, né, os teus olhos são como os das pombas, né, por quê? Porque o olhar do Espírito Santo. E o Espírito Santo, ele é aquele que revela aquilo que está oculto e escondido. Então, o pastor Wagner colocou, no momento que ele estava trazendo a mensagem, que nós, o Senhor, ele quer que nós estejamos voando. Exatamente. Para voar, é preciso estar sendo guiado pelo Espírito Santo. Não há como voar, não há como estar na presença do Senhor e ter o olhar, né, o mesmo olhar do Senhor, o olhar da pomba, sem ter o Espírito Santo, sem ter o batismo do Espírito Santo, né. E o interessante que o elemento surpresa é que é o principal do laço do passarinheiro, o elemento surpresa. A igreja não será surpreendida porque o Espírito Santo, ele tem nos alertado, ele tem nos avisado para estarmos atentos a esses enganos, a essa operação do mal, e é por isso que nós escapamos, e o interessante é a palavra escapar, malar, que tem significados maravilhosos, né, de ser liso, né, e nós só somos lisos se nós somos envolvidos com o óleo do Espírito, e nós escapamos porque nós escorregamos, né, literalmente nós escorregamos porque o Espírito nos faz escorregar, escapar do laço, né, o Senhor nos preserva, essa que é a grande bênção de estarmos na presença do Senhor, e nesta última hora, com batismo para o Espírito Santo, com dons espirituais, sendo guiados pelo Senhor. Amém. Deixa eu chamar aqui o pastor José Querubino, também que está conosco aqui, pastor Davi, aquele louvo a Deus, por Deus não permitir que nações pagãs que cercavam Israel, por isso que no Salmo 121 ele fala, eleva os meus olhos para os montes de onde virou só, porque Israel estava cercado nos montes de nações pagãs, que traziam ali idolatria, cultos pagãs, e aí diz, mas o meu socorro não vem dos montes, onde estão esses cultos, vem do Senhor que está acima dos céus, dos montes, né, comparando aqui como Deus livrou Israel, Israel é como se fosse uma presa, em vez disso Deus libertou Israel como um pássaro que agora estava voando livremente, né, como Deus criou os pássaros para serem livres, e nós também, Deus nos criou para sermos livres, libertos, e aqui ele fala sobre isso, temos que ter cuidado do laço do passareiro, mas quando nós estamos nas mãos do Senhor, quando nós estamos servindo o Senhor, nós temos esse escape, nós somos libertos, como o pastor colocou aqui, né, liso, né, quando você não consegue prender, e nós só conseguimos isso quando estamos na presença do Senhor, ou seja, estamos à sombra do Onipotente, que nos livra dessas armadilhas, e quando o pastor Mauro estava falando aqui do, que ele já criou várias armadilhas para capturar pássaros, e lembrei aqui de algo, eu não fazia isso, até porque eu nunca gostei de prender pássaros, mas eu vi alguns amigos que faziam aquela visgo, que colocava na cerca de arame, para quando o pássaro pousasse ali, ficasse grudado, esse é um tipo de armadilha, de cilada, que o adversário usa para nos prender a algo, e as pessoas, quando não estão observando isso, caminham por esses caminhos escusos, e aí ficam presos a essas armadilhas. Pássaro, o pastor José Querubiano. A paz do Sr. Kleber, a paz dos seus companheiros na bancada, aos nossos irmãos e irmãs que continuam conosco. De tudo que você falou aí, o Kleber, nós podemos entender uma coisa, devemos hoje estar ou viver sempre vigilante, sempre. Porque é o momento que nós estamos vivendo, são os últimos momentos da igreja neste mundo, então é necessário que nós possamos sempre, neste momento, viver vigilante. Porque se nós olharmos, Kleber, quando aqui o salmista, ele expressa, a nossa alma escapou como um pássaro do laço do passarinheiro, porque realmente nossa alma estava presa. Sim. Nossa alma, nossas vidas, nós éramos levados por aquilo que o mundo nos oferecia. Mas nas nossas vidas, primeiramente, se cumpriu uma profecia. O castigo que nos traz a paz foi sobre ele. Ponto. É o momento que nós conhecemos esse autor e consumador da nossa fé. Aquele que nos batizou com seu Espírito Santo, para nós não pousarmos em qualquer cerca, em qualquer arame, mas estarmos sempre vigilantes, porque isso tem, nessa última hora, o Espírito Santo nos despertado. E se nós olharmos para aquilo que disse Jesus, ele disse assim, Olhai para vós mesmos, para que os vossos corações não se envolvam com os cuidados desta vida. Isso ele disse, né? Porque virá como um laço as coisas desta vida, a todos que habitam sobre a terra. Então, a ação do adversário é essa. É o laço sobre todos que está sobre essa terra. Mas tivemos um escape. A nossa alma foi livre do laço do passarinheiro. Graças a Deus. Não é verdade? Sim. Porque Jesus, ele veio, mostrou que ele é autor da vida, porque é o terceiro dia, ressuscitou. Ele disse, a um certo momento, Eu venci o mundo. Isso. E nós, com seu Espírito Santo, nós vencemos as armadilhas que hoje o mundo está colocando, o adversário está colocando. Nós vencemos tudo isso, porque há um momento glorioso que nós vamos viver. Portanto, é grandioso, né? Essa mensagem, no sentido de entendermos o como nós estávamos e como nós estamos. Porque, como o pastor Mauro disse, né? O Espírito Santo nos desperta a cada momento. Ele nos dá uma direção segura. Nós sabemos desviar do bem e do mal. Glória a Deus. Então, nós prosseguimos sempre vitoriosos. Dessa forma, a igreja avança em função deste óleo, né, pastor Mauro? Amém. Que nos faz deslizar dos laços. Que nos faz desviar daquilo que vem contra nós. Portanto, queridos, olha, Jesus ainda disse em certo momento, Vigiai todo o tempo orando. Amém. Porque nós começamos este dia orando. Recebemos uma porção para vencermos este dia. E amanhã, certamente, o Senhor dará outra porção para que possamos continuar nossa caminhada para um grande encontro. E assim, continuamente, enquanto estivermos aqui neste mundo, amados do Senhor, podem viver com essa certeza. Nunca faltará o óleo que nos desviará dos laços postos para nós neste mundo. Pastor Winston Deppes, pastor, eu estava olhando aqui na minha Bíblia, Efésios 6, 11, diz assim, Paulo fala assim, Revestir-vos de toda a armadura de Deus, ó, nós temos que nos armarmos com a armadura de Deus, para que vocês possam estar firmes contra as astutas ciladas do inimigo. Mas a palavra ciladas aqui no original, aqui no grego, é método, pensamentos que induzem ao erro. É uma forma de laço do passarinheiro, né? Porque a fé vem pelo ouvir, mas o engano também vem pelo ouvir. Por isso, nós temos que ter cuidado com o que nós estamos ouvindo, porque pode transformar-se no laço. E o que eu estava lembrando aqui também, lá em Jeremias, como eu falo assim, a morte subiu pelas janelas, só que a palavra no original no grego, as janelas, é sentidos. A morte subiu pelos sentidos. Quais são os simples sentidos? Paladar, tato, audição, é por aí que entra o olhar. A visão. A visão, o que você está olhando. A concupiscência dos olhos, né? Exatamente, o que você está jogando para dentro, o que mata não é o que está, mas é o que entra. O que você tem se alimentado? O que você tem ouvido? O que você tem visto? Por onde você tem andado, tateado? Então, são os simples sentidos. E a palavra diz que é por aí que entra. A morte, ela entra. E Paulo diz aqui, nós temos que estar atentos contra esse método, esses pensamentos que trazem impurezas, que nos induzem ao erro, que, na verdade, são laços do passaneiro. Paz, senhor, pastor. Winston Depp, e como nós podemos nos desviarmos para não cairmos nesse laço, pastor? Paz, senhor. A paz do senhor Kleber, companheiros aqui da... da bancada, irmãos que estão nos assistindo, nos ouvindo. A vida de Davi é uma vida de... é uma caminhada como a caminhada de Paulo, né? Uma caminhada de servo, de experiência, de um homem preparado para a guerra. Nós vemos que as investidas, os laços, eles todos os dias são colocados. e esse salmo, que é um salmo de gratidão, um salmo maravilhoso, ele fala a respeito dessas ciladas, porque um exemplo é o versículo 7, sobre o laço, né? O laço do passareiro. O Mauro falou muito bem aqui e eu como um... também, vivi também na mesma experiência dele de juventude, adorava correr atrás de, né? Passarinho. Até hoje, tem lá os meus passarinhos. E... posso dizer para vocês que há muitas... muitas maneiras de se atrair o servo para... ou o homem... Para essas armadilhas. Para essas armadilhas. E vocês vão entender aqui que nada do que o mundo oferece presta. Olha o verso 4, as águas teriam transbordado sobre nós. Então, o que transborda é o que sobra. E Davi falou isso, cordéis de morte me cercaram, ondas impestuosas. Você vê que até o que o mundo vai trazer para você, para atraí-lo, o conhecimento teológico, o conhecimento, os bons conselhos, né? As coisas que o mundo diz que é boa. É o que sobra de lá. É o que sobra de lá. E normalmente, você pode entender uma coisa, é mentira. porque o mundo e o adversário vai vir sempre te atrair com uma mentira agradável. E aquilo que é mentira no mundo diz um ditado mentiroso também que depois de muito tempo vira verdade. É uma mentira também. Então, são as águas que transbordam. Eles têm muitas opções, são muitas águas, muitas coisas, muitos argumentos. é outro detalhe ou vem com violência, né? Com correntes. Vem com violência quando a Bíblia fala que não é por força nem por violência, mas é pelo Espírito. Agora, é quando o Paulo fala lá em Efésios, né? Sobre a armadura, ele te dá como da mesma maneira se repete. Você vê que a Bíblia ela é completa, ela é um é o pão da vida, né? Ela é completa. É o cordeiro vivo, fressuras, cabeça. E ela te dá toda, tanto no Velho como no Novo Testamento, o pacto é um pacto para a eternidade, para apresentar Jesus. E tanto no Novo como no Velho te dá vestes e como você evitar e como você se proteger e como você se manter totalmente livre disso. Davi foi para a guerra contra Golias e tentaram armar ele com as vestes e com a armadura do homem. Ele falou, não, não, a minha armadura é o que eu tenho e o que eu recebi e a experiência que eu tenho que ele tinha. Simplicidade porque as coisas do Espírito são de fácil entendimento no Espírito. Na carne o mundo não entende. Por isso que a Bíblia fala que o homem espiritual não é entendido por ninguém mas discerne todas as coisas. Então aquele homem que está no Espírito ele entende de revelação e são as armas espirituais para vencer as suas armadilhas do dia a dia. No livro de Efésios diz calçados com o Evangelho da Paz né capacete da salvação escudo da fé a espada a palavra a couraça da justiça então o Senhor ele acrescenta para você todo e qualquer tipo de proteção para que você caminhe também Paulo fala que vós tende a unção dos santos e sabeis tudo então ele te dá discernimento e te dá armas suficientes para você vencer todas as armadilhas agora esse salmo Cléber irmãos queridos que nos ouvem os pastores aqui quando eu disse que ele é um salmo de gratidão é gratidão pela misericórdia que Deus exerce sobre Davi se você olhar a situação de Davi porque é uma situação de misericórdia ele estava quando foi chamado no meio do rebanho fora da casa mas no meio do rebanho o profeta Samuel o juiz vai lá para escolher um rei que não estava na casa não estava no meio quando eu digo a casa é no passo do dono da casa ele estava no campo ele estava no meio da igreja no meio das ovelhas no meio da malhada onde ele ia ter experiência porque salvação e armas e experiência você só encontra no corpo e Davi encontrou isso no corpo e ele é chamado porque do meio da malhada nós fomos tirados como você foi tirado e preparado para vencer as armadilhas do dia a dia meus irmãos encerrando aqui só para a gente não delongar muito não esqueça gratidão ao seu coração pelo que o senhor fez por você te livrou do laço do passarinheiro as ofertas são muitas o passarinheiro pode ter certeza vai botar o melhor como o passarinheiro bota o melhor o piche lá o melhor isca vai botar o que mais te agrada os olhos porque como o Kleber falou os sentidos com a consciência dos olhos o ouvir ele vai tentar atacar a sua fé vai tentar pelo que você gosta os seus olhos pelo que você vê pelo que você sente os desejos da carne para que você caia no laço dos passarinhos mas não se preocupa ó armadura de Deus e seja grato porque Deus te escolheu para ser um vencedor nessa caminhada como foi com Davi e por isso que ele fala ora se não fora o senhor verso 2 que esteve ao nosso lado quando os homens se levantaram contra nós eles então nos teriam engolido vivo então se não fora o senhor que estivesse ao nosso lado e aí eu volto no salmo 91 quando ele fala assim o senhor será a tua sombra a tua direita então desculpa querubino você tem que estar perto do lado pois não só o último aqui interessante que no verso primeiro mostra primeiro Davi tem a sua experiência pessoal se não for o senhor que esteve ao nosso lado e fala pela igreja mas ele teve a experiência pessoal depois ele dizia o seguinte agora diga Israel agora pode falar que amém e no final ele diz no verso 8 o nosso socorro está em o nome do Senhor que fez o céu e fez a terra então esse é o nosso socorro essa é a forma para você se livrar do laço do passarinho que você que Deus possa estar do seu lado porque quem quebra quebra o laço é o senhor sim o laço quebrou mas nós escapamos o escape vem de Deus a força vem do senhor há um texto que diz livrou dos inimigos dos adversários que eram mais fortes do que eu então o adversário aquele que está rondando buscando bramando como leão ele é mais forte que nós nós somos fracos limitados mas o poder do senhor é sobre todas as coisas maior é o que está conosco para nos libertar para quebrar esse laço e nos dar esse escape maravilhoso pois é o salmo 124 fala exatamente disso da proteção do senhor que livrou Israel e quando eu falo Israel eu falo de todo o seu povo né e ele livrou e vai continuar livrando passou José Querubino nós vamos para o intervalo mas deixa eu eu liberar aqui o pastor José Querubino pastor obrigado por ter vindo aqui nessa manhã estando com a gente conosco aqui nesse pós-madrugada passou paz do senhor amém ô Kleber não é obrigado né porque na realidade nós estamos aqui pela graça sim né então nós temos que falar assim louvado seja o nosso Deus que nos livrou do laço que nos colocou para falar da sua palavra amém graças a Deus maravilha mas Kleber quero deixar aqui um abraço a duas pessoas queridas duas sobrinhas Amanda e Natália um abraço para elas que continuem firmes e o nosso tempo a nossa caminhada aqui está se encerrando vamos firmar as minhas duas sobrinhas um abraço para elas também ali as igrejas né o anel honor que eu estou em dívida o pastor Luiz isso é juiz de fora né é tudo é juiz de fora e a igreja ali também cidade do sol dois pastor Francisco Fernando ali é Fernando Francisco lá é Fernando e Deus abençoe também a igreja as igrejas irmãos ali de montanha os pastores companheiros que tem feito um bom trabalho a igreja de Camboriquato que nós todos possamos ter um dia de paz de alegria e de vitória que certamente o senhor nos dará também neste dia obrigado pastor a todos a paz do senhor Jesus amém só deixando aqui um abraço ao casal irmão Valdir e irmã Selma que estão lá em Santa Tereza região de montanhas do Espírito Santo ouvindo aqui a rádio Manain também o irmão nosso querido Jaco Anderson que está lá em Santa Tereza acompanhando aqui a nossa programação intervalo já já estaremos de volta louvado seja o nome do senhor é a nossa fonte da vida louvado seja o nome do nosso Deus muito bom dia você está no Bom Dia Manain você está ouvindo Bom Dia Manain deixa eu só lembrar mais uma vez aos nossos irmãos que nós estamos no YouTube agora né portanto daqui a pouquinho quando terminarmos aqui o pós-madrugada logo em seguida é só os irmãos entrarem no YouTube ok coloca lá pós-madrugada e a data de hoje dia 11 de julho e estará postado a madrugada e também será postado no YouTube o pós-madrugada são duas coisas diferentes tá bom então se o irmão quiser eu quero ouvir a madrugada então coloca madrugada dia 11 que é hoje de julho vai aparecer a madrugada o pastor Wagner trazendo a mensagem ah eu quero ouvir agora o pós-madrugada então você coloca pós-madrugada e a data de hoje vai aparecer o pós-madrugada de hoje e você vai poder evangelizar quem você quiser vai poder enviar para irmãos ouvir seus amigos colegas de trabalho parentes e você pode ouvir ouvir de novo ouvir outra vez durante todo o dia lembre-se vou pedir um favor a você que está nos acompanhando por favor quando você ouvir ou ver pelo YouTube o pós-madrugada dê o seu like aquele joinha tem assim a mão joinha coloque ali clique ali você vai estar nos ajudando e ajudando o logaritmo do YouTube a colocar é isso o logaritmo a indicar para outras pessoas que elas possam ver também que elas possam usufruir desse conteúdo ok o algaritmo vai estar indicando as pessoas tá bom e outra coisa coloque o seu comentário é muito bom também para termos esse feedback da sua parte para que outras eu conheço pessoas que entram no YouTube só para ler os comentários para saber quem está falando então coloque o seu comentário é ah Cleber eu tive uma ideia aqui coloque aí também ah por que vocês não fazem é muito bom a gente ter esse feedback dos irmãos para que a gente possa ir assimilando o conteúdo que os irmãos estão recebendo estão gostando se está fazendo bem para você a outra coisa coloque a sua cidade ah Cleber eu estou aqui em Joinville eu estou aqui em Londrina eu estou aqui na Bahia em tal lugar na cidade tá bom isso é importante para nós também identificarmos onde estão os nossos irmãos e onde estamos chegando tá certo para a gente também mandar um abraço para vocês então por favor coloque lá ah aqui é o Winston de Domingos Martins no Espírito Santo pronto eu já sei que é o pastor Winston e está lá no Domingos Martins então por favor e espalhe essa ideia tá bom para os seus irmãos aí na sua igreja na sua cidade no seu estado olha o pós-madrugada agora é madrugada estão no YouTube vamos assistir amém porque se a benção para você vai ser benção também para o seu irmão para o seu amigo para o seu colega de trabalho para o seu familiar e Deus vai abençoando amém estamos combinados então tá bom pastor Wagner Carvalho o texto aqui Davi encerra esse texto aqui eu até li no verso 8 ele diz assim o nosso socorro está em o nome do Senhor que fez os céus e a terra ele encerra o salmo com a declaração de confiança e não ali restringia a uma situação militar não restringia ali uma força na sua razão no seu braço forte mas ele diz somente Deus é Deus que nos preserva é dele que vem o nosso socorro ele encerra o salmo com essa declaração de confiança exatamente Davi em tantos momentos ele nos ensina a sermos servos do Senhor e confiarmos plenamente no Senhor até no salmo 23 ele se coloca na posição de ovelha mesmo depois se tornando rei em um dos salmos ele vai dizer que não tinha outro bem além do Senhor não tem outro salmos 16 não faz a memória exatamente então o Senhor ele é tudo pra nós ele é a nossa fortaleza ele é o socorro bem presente no momento da angústia nós podemos confiar nesse Deus glorioso nosso socorro está no nome dele aleluia quando não há mais alternativas quando não há mais solução no campo humano o sobrenatural de Deus a ação da eternidade está diante de nós e nós usando o que o pastor Winston disse né nós temos que usar as armas que o Senhor nos deu que não são carnais as armas da nossa milícia diz a palavra não são carnais mas elas são poderosas em Deus o que o Senhor nos deu a sua palavra o Senhor nos nos deu o que a oração nos deu o louvor nos deu o jejum então são armas que nós temos pra que o Senhor possa intervir em nosso favor pra que nós possamos provocar a graça porque a graça está à nossa disposição mas os recursos estão aí né pra que possamos diante de Deus lançar a nossa vida Senhor aqui está a minha situação aqui os meus inimigos estão me cercando né como Davi tantas vezes eles põem nos salmos as suas grandes dificuldades eu sempre falo quando eu falar dos salmos né os salmos eles expressam né a fraqueza do homem e o poder de Deus diante de tantas adversidades que nós enfrentamos né a confiança no Senhor a busca pelo recurso da eternidade é que nos faz avançar é que nos faz vencer e salmodear também termos as nossas experiências como esses salmistas do passado como Davi como Moisés que é salmista também né como tantos outros salmistas aqui nós temos a nossa própria experiência com o nosso Deus né de confiar de ter esse socorro tão glorioso bem presente no momento da angústia amém amém passou isso eu queria fazer alguma colocação é interessante que esse salmo de Davi fala de uma vitória já consumada amém né se não fora o Senhor então as águas teriam transbordado sobre a história do servo que se veste com as armas com a armadura de Deus que tem uma vida no espírito com o paracletos como você falou mensagem ele tem um salmo nos meus lábios um salmo de gratidão de louvor a Deus pelas vitórias que ele alcançou não por ele mas porque o Senhor esteve ao lado dele é maravilhoso saber que e tem mais ele ainda diz o seguinte a experiência dele foi tão grande que ele agora diz que o Senhor dele não era um Senhor qualquer era um Senhor bendito bem descobrir que Deus é bendito é bom é ter conhecido a intimidade de Deus porque é bom só o Pai a experiência dele aqui de gratidão a Deus pelo exercício da misericórdia de Deus na vida dele pela proteção é algo que deve ser copiado meu querido irmão é exemplo pra nós confie em Deus viva com Deus lembre-se que as batalhas de Davi foram vencidas com as armas que Deus lhe colocou à disposição como as armas de Paulo e aí eu termino falando o verso 8 que diz o nosso socorro está em o nome do Senhor que fez o céu e a terra e a expressão de Paulo ou em outro versículo que diz posso todas as coisas naquele que me fortalece aleluia Deus só para os irmãos que estão me perguntando aqui os cânticos de Romagem ou cânticos dos degraus é do 120 ao 134 só para os irmãos terem a ideia são os salmos de Chir Ramalatov são os cânticos de Romagem cânticos de Subida passou Mauro Brito eu poderia dizer que em resumo tudo o que nós falamos aqui nessa manhã o salmo 124 é um hino de louvor a fidelidade e a proteção em nossas vidas a proteção de Deus em nossas vidas que em meio às lutas e adversidades podemos confiar nesse Deus para nos livrar nos dar o escape para sermos libertos das armadilhas do adversário poderíamos resumir tudo o que falamos nessas frases nessa frase pastor com certeza e eu só leio aqui alguns significados do Malar eu já tinha lido mas expressa exatamente aquilo que você está falando o escape do Senhor e fala também esse verbo escapar no hebraico ele tem o sentido de fugir para salvar a própria vida fala do resgate da morte em alguns momentos ele tem o significado de dar à luz um filho de trazer à luz o Senhor nos dando esse resgate nos libertando ele tem sentido de gerar filhos de deixar em paz tem o sentido de preservar de salvar de uma forma rápida e de uma forma certeira o Senhor ele através do seu espírito ele usa as palavras exatas para expressar a sua grandeza o seu poder glória a Deus a sua graça que é sobre a nossa vida porque nós não merecíamos que o laço fosse quebrado mas o pai ele fez com que o laço se quebrasse né o pai tem esse poder de quebrar o laço não perca a esperança o mundo ele está sem esperança mas aquele que crê no Senhor como Davi cria nesse Deus maravilhoso que chamava de bendito de Senhor da sua vida esses têm esperança porque é esse Deus que faz com que o laço se quebre e nós possamos escapar e estar na luz na presença daquele que pode iluminar todas as coisas mostrar o caminho e o caminho que é para a eternidade o Senhor tem essa benção para todos aqueles que creem mas somente aqueles que creem eu vou pedir o pastor Winston Adepse que esteja orando agora pelos nossos irmãos que nós pedimos aqui a oração né eu vou repetir aqui para o pastor orar orar pela irmã Tudinha Rosete que vai passar por uma cirurgia no ombro também orar pela irmã Vaninha irmã Vaninha que é a mãe do pastor Tani ou Tani lá que já passou por cirurgia está na recuperação orar pelo pastor Zé Nivaldo que está lá na Grécia mas quebrou o braço orar também pela nossa irmã Zara Heloís que está lá na Inglaterra esse bebê Zara Heloís pela irmã pela mãe Nicole que é a mãe da Zara orar pelo nosso irmão Marcelo Maio que me mandou um WhatsApp ontem ele mora ali no Mato Grosso no Falha Memória e está fazendo uma benção na área profissional né e pela irmã Júlia Fraga também está enfrentando essa batalha do câncer e também orar pela pela esposa do pastor Adriano Erlacher a nossa irmã Fernanda ele mandou uma mensagem que ele disse Cleber peça aos pastores que estão orando pela minha esposa Fernanda ela está com muitas dores e não consegue dormir vamos orar pela nossa irmã Fernanda para que o sol dê uma benção à vida da nossa irmã fazendo calma sossego que ela possa descansar no Senhor tá bem vamos orar são sete horas e vinte e oito minutos feche seus olhos se você puder porque é momento de oração momento de oração amado Deus e poderoso Pai nós clamamos pelo sangue de Jesus e diante do Senhor nós apresentamos Senhor Deus muitos irmãos que tem passado momentos de enfermidade a irmã Marciana fazendo quimioterapia Senhor dá uma benção a irmã Branca lá de Ponto Alto esse neném Zara Heloís e o bebê prematura lá em Londres coloca as tuas mãos a irmã Tudinha Rosete meu Deus era Senhor assiste a vida da tua filha a irmã Vaninha que o seu Deus possa estar na vida dela amém irmã Júlia Fraga nesse momento difícil espera ali o momento irmã Fernanda Senhor Deus liberta das dores tira as dores da paz irmã Vaninha Senhor Deus já oramos mais uma vez pastor Zé Nivaldo diante dessa situação braço quebrado coloca as tuas mãos Senhor Pai querido Diácono Orlando de Caratinga meu Pai coloca as tuas mãos meu Deus também suplicamos uma benção para a vida do teu filho Marcelo Maio abre a porta profissional a benção oportunidade também glorificamos ao Senhor pelos aniversários e antes do dia o pastor Alexandre Gueiros vice-presidente da igreja pastor Mauro Brito aqui conosco o teu servo querido irmão a irmã Ellen Caroline Pai louvado seja o teu nome a tua filhinha Júlia Beltrani 15 anos filha do nosso querido pastor Elias lá de Marechal Floriano que o seu Deus abençoe a todos Senhor Pai nós fazemos uma intercessão em favor dos teus servos em Joinville que possam ser cheios cada vez mais do teu espírito sim meu Deus em abençoar o Senhor estendemos meu Deus as nossas orações a todos os outros que aqui não foram citados que estão nos hospitais em casa nos locais de trabalho que o seu Deus possa guardá-los aos aniversariantes que sejam abençoados que em tudo Senhor Deus a tua bênção nunca venha a faltar adoramos ao Senhor com graças por esse momento de intercessão em nome do Senhor Jesus amém 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 amém